Boa noite, pessoal. Então, nós estamos aqui no segundo dia do evento cotidiano em Rilefeb, Contribuições para a Geografia, lembrando que as inscrições foram feitas pelo CAEX e a transmissão de ontem ficou na nossa página da PPGEL. Hoje, então, nós teremos o trabalho do Ariel Costa, o filme Clube da Luta, o trabalho da Gabriela Campos, da Ana Lívia Carmo, Vinícius Lemos e do Rodrigo Silva, como vocês puderam acompanhar aí no cartaz. Hoje, também, nós teremos o lançamento do livro A Produção do Espaço Segregado em Alfenas, Minas Gerais, do professor Evânio dos Santos Branquinho. Hoje, a dinâmica vai funcionar de uma forma diferente, porque nós estamos com problema na conexão e o único trabalho que não vai ser apresentado hoje vai ser do Vinícius, né, acabei de receber aqui, que é o Universo Virtual e as Alinações da Pandemia. Nós estamos com muitos problemas na conexão, mas vamos tentar aí, né, gente, que é ao vivo e assim mesmo. Agora, nós vamos ficar com o trabalho, nós vamos ter a apresentação, nesse momento, da Ana Lívia. Eu vou pedir, por favor, que reproduzam o slide dela aí na telinha. Só para lembrar que hoje funciona da seguinte forma, três trabalhos serão apresentados, eu peço para vocês que estão aí assistindo, fazer suas considerações, né, lembrando que, na verdade, esse evento, ele se trata de um, na verdade, de uma tentativa de compreender, de iniciar os estudos, e esse evento, ele foi criado através de uma disciplina da graduação, né, então, é muito importante essa interação que vocês vão fazendo aí no chat, aí no YouTube, por favor, qualquer consideração, tudo mais, vamos participar. Vai ser bem bacana. Bora lá, Ana Lívia? É com você. Agora, boa noite, gente. O meu trabalho, no meu trabalho, eu fiz uma análise do cotidiano, no filme, O Preço do Amanhã. Pode passar. Para quem não conhece o filme, ou para quem já assistiu, mas não se lembra muito dele, eu vou falar um pouquinho do que se trata. Esse filme, ele vai retratar um futuro distópico, onde a sociedade, ela é dividida em zonas, são 12 zonas. E na primeira delas, vai viver os bilionários, e na última, vão viver os pobres. Vale ressaltar que as pessoas, nesse filme, elas estão modificadas geneticamente, e elas deixam de envelhecer aos 25 anos de idade. O que vai ser muito bom, né, para os detentores aí, dos meios de produção, porque a pessoa, ela pode ter 100 anos, que ela ainda vai trabalhar com a disposição de alguém que tem 25. Então, ela pode ser explorada por muito mais tempo. Nesse futuro, o dinheiro, ele deixou de ser moeda de troca. E o tempo de vida, ele passa a ser essa moeda principal. Então, o que que acontece? Quando as pessoas, elas fazem 25 anos, um relógio aparece no pulso delas, com, elas ganham, né, um ano de vida a mais. E aí, a partir disso, o relógio, ele já está em contagem regressiva. Então, para você ter mais horas de vida, você tem que trabalhar. Pode passar. Aqui, eu vou trazer como o cotidiano e a cotidianidade, elas vão se apresentar no filme, segundo o que o Lefebvre, ele acredita. Então, para o Lefebvre, o cotidiano, ele vai ser o objeto de todos os cuidados, domínio da organização, espaço-tempo da autorregulação voluntária e planificada. E esse cotidiano, ele bem cuidado, ele vai, ele tende a construir um bloqueio próprio, que é a produção, consumo e a produção. E aí, dessa forma, essa cotidianidade, ela se torna, a curto prazo, um sistema único, um sistema perfeito de funcionamento, onde as pessoas, elas só vão trabalhar e consumir. No filme, esse cotidiano vai aparecer de que maneira? O personagem principal, o Will, ele vive nessa zona 12, né? Onde eles caracterizam as pessoas como miseráveis. E esse cotidiano, ele vai se apresentar no ato de trabalhar incansavelmente. Então, todo mundo ali, está constantemente ralando mesmo para obter mais horas de vida e conseguir sobreviver mais um dia. E aí, para quê? E aí, essas horas de vida, né? Que eles conseguem ir trabalhando, eles trocam por qualidade de vida. Porque ao mesmo tempo em que eles, em que eles ganham, né? Por trabalhar, eles vão ter que gastar com comida, vão ter que pagar conta, vão ter que pagar aluguel. E aí, começa a lógica de produção, de consumo e de produção. Eles vão ter que trabalhar para conseguir se manter por mais um dia. Então, esses pobres, eles têm que trabalhar muito para conseguir consumir, para voltar a trabalhar e consumir ainda mais. Pode passar. E aí, junto com essa lógica de produção e de consumo, ela anda a satisfação. E o Lefebvre, ele coloca essa satisfação como um alívio, assim, ó, imediato, né? E esse alívio, ele dura muito pouco. Então, o que acontece no filme? A satisfação, ela vai vir por meio desse alívio, quando a pessoa, ela consegue, né? Trabalhar e ter um dia a mais. E aí, ela pensa, né? Ufa, eu ainda vou conseguir comprar comida, vou conseguir me manter na minha casa mais um dia. Só que esse alívio, ele dura muito pouco. E a saturação, ela vem. Porque no dia seguinte, ele vai ter que começar de novo. Ele vai ter que trabalhar para chegar num outro alívio, que vai ser saturado muito rápido também. Então, tem sempre um esforço muito grande, que tem que ser repetido dia após dia, para se garantir a existência e a sobrevivência desse pessoal. E aí, que o Lefebvre vai colocar que o consumo, ele vai servir de álibi para a produção. E aí, eu trouxe um exemplo no filme, que o que acontece? No filme, a inflação nessa zona, ela é muito alta. Então, se num dia, uma pessoa, ela compra um café por três minutos, amanhã ela está comprando esse café por cinco minutos. Se, sei lá, hoje ela está gastando uma hora e meia do tempo dela de vida para se transportar da casa dela para o trabalho, ou do trabalho para casa, amanhã ela está gastando duas horas. Então, esse preço, ele aumenta, né? Sem que essas pessoas, elas fiquem sabendo. Elas só chegam lá e já está tudo diferente. E aí, o trabalho, ele vai aumentar, o trabalho aumenta também nessas pessoas. Os ganhos continuam os mesmos. Mas, para essas pessoas continuarem consumindo e sobrevivendo, elas têm que se conformar. Porque enquanto está dando certo, não tem do que reclamar, apesar de ter muita coisa com o que reclamar. Pode passar. E aí, no filme, existem grupos diferentes, né? Eu acho que passou uma a mais. No filme, existem grupos diferentes. E grupos diferentes vão experienciar essa cotidianidade de maneira diferente. Então, o Lefebvre, ele coloca que, para você conceber o cotidiano e considerar essa teoria da cotidianidade, você tem que viver nessa cotidianidade. Porque, senão, você não vai conseguir entender o que acontece. E aí, a partir disso, né? Dessa vivência, você pode tomar um pensamento crítico sobre o que acontece ali. E aí, eu trouxe o exemplo da classe média e dos operários. Que, apesar de eles pertencerem ao mesmo grupo, quase eles experienciam essa cotidianidade de maneira diferente. Então, a classe média, ela, ao mesmo tempo que ela é objeto dessa cotidianidade, ela é vítima também. Então, a classe média, ela se acomoda na satisfação. Ela tem a mesma maneira de viver que o proletariado tem. Só que ela tem um pouco mais de meio. Um pouco mais de meio, um pouco mais de ganho. E, por esse ganho a mais, elas acham que elas não pertencem a esse grupo. E, dessa forma, com essa alienação, de elas acharem que elas estão mais perto da burguesia do que do proletariado, elas servem estrategicamente à burguesia. Porque ela vai se achar, né? Ela vai achar que ela também está ali inserida nessa burguesia. E aí, como um exemplo, eu trouxe os Guardiões do Tempo. que ele, no filme, eles são, tipo, uns policiais, uns detetives. E chega uma hora e que o personagem principal, ele é... ele começa a ser perseguido por esses Guardiões do Tempo, porque ele está foragido. E esses Guardiões do Tempo, eles... apesar, né, deles serem do proletariado, eles têm umas regalias. Eles não passam pelo desespero de... de ficar com o tempo contado. Eles podem... recarregar o tempo deles da forma que eles quiserem. Quando estiver acabando. Então, eles não passam por esse desespero de estar à beira da morte que nem o pessoal dessa Zona 12, ele passa. E aí, quando ele encontra, né, com esse personagem principal, o personagem principal fala pra ele, assim, meu, mas por que que você... por que que você está fazendo isso? Tipo, né, me deixa ajudar o pessoal. Você é daqui. Porque ele é... esse Guardião do Tempo, ele é de lá. Ele não pertence a nenhum grupo que tem mais tempo de vida. Ele pertence a essas zonas mais do final. E aí... ele fala, não, tem que ser desse jeito. Não dá pra todo mundo viver pra sempre. E dessa forma, esses Guardiões do Tempo, apesar deles serem proletariados, eles não... eles não... se colocam como proletariado e acreditam que eles estão muito mais perto daqueles que têm muito tempo do que... os que não têm. Pode passar. E aí, em contraponto, eu coloco as classes operárias que elas vão experienciar essa cotidianidade de um jeito diferente das classes médias. Então, o Lefebvre, ele traz que a classe operária, ela vive no meio dos signos. Sua cotidianidade se compõe, sobretudo, de pressões e comportam um mínimo de apropriações. A consciência nessa situação se realiza no nível imaginário. Mas logo se sente aí uma decepção fundamental. É que as modalidades de sujeição e de exploração dissimulam a classe operária a sua verdadeira condição. Ela não percebe que é facilmente explorada e subjulgada no plano da cotidianidade do consumo. Assim como no plano da produção. E aí, eu coloquei como exemplo no filme Nesse Último Distrito, essas pessoas, elas estão alienadas, né? Do tanto que elas trabalham incansavelmente. Então, elas sempre estão repetindo pra si mesmas. Tipo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de pensar como que isso acontece. As coisas são do jeito que são. É o que é. E aí, existe essa consciência, né? Que o Lefebvre coloca que ela tá no nível imaginário. Existe essa consciência de que tem alguma coisa errada. Só que, essas pessoas, elas se preocupam tanto com o trabalho que elas não param pra pensar. Elas só querem garantir mais um dia de vida. Pode passar. E aí, o Will, ele só vai entender, ele só vai parar pra pensar o que acontece de fato com o pessoal ali da zona dele, quando, no começo do filme, ele ganha, acho que, um século de, 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 de dias. Um século de dias, assim. E, ele não precisa mais se preocupar com o que ele vai fazer amanhã, de como, como que ele vai sobreviver ao amanhã. e aí, ele vai atrás do que está acontecendo. Ele fala assim, não, meu, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui e eu quero saber o que que é. E aí, ele passa por todos os distritos e vai parar nesse distrito 1 onde só vive, só vivem os bilionários. E aí, quando ele vê que lá, o modo de vida é totalmente diferente e o que o pessoal, e que o pessoal, eles, eles trabalham menos e ganham mais, dá um estrago na cabeça dele. Ele fala assim, não, não dá pra viver assim. E a partir dessa constatação, ele começa a reivindicar o tempo e passa a roubar esses bancos de tempo espalhados pelos distritos e redistribuir esse tempo pras pessoas. E aí, o Lefebvre, ele vai falar que essa atitude dele é uma tentativa de sair desse cotidiano. é uma procura de uma outra vida que seja obra e apropriação. Então, essa outra vida, ela vai ser experimentada de diversas maneiras. Então, pra quebrar esse ciclo vicioso e infernal que é o cotidiano desse pessoal, a transformação que ele acha certo de se fazer é assaltar os bancos, assaltar os milionários e redistribuir o tempo pra toda a população. Pode passar. E aí, né, como uma conclusão, eu coloquei que o filme, ele vai mostrar, né, como o cotidiano junto com o capitalismo, eles vão agir de forma cruel com a grande maioria dos indivíduos e a cotidianidade, ela vai garantir essa manutenção da lógica de produção, consumo e produção. porque enquanto a pessoa está produzindo e está consumindo, ela não está pensando nas desigualdades que ela sofre. Então, o sistema, ele vai se autoalimentando e vai impossibilitando essa transformação do cenário atual por mais injusto que ele seja. E aí, o próximo são minhas referências. a gente faz isso. Obrigada. Agora vamos com o trabalho do Rodrigo. Boa noite, turma. Reproduzir, por favor. Claro. Estão falando com problema de conexão aqui de onde eu estou. Tá bom? Certo. Só um minutinho. Tem um delay, gente, só um minutinho. Ainda não, Clara. Agora está indo. Bom, pessoal, o trabalho que eu vou estar apresentando aqui com vocês é uma tentativa de trazer o cotidiano e a cotidianidade a partir de uma análise prévia sobre a financeira do alimento, no caso, como o cotidiano das commodities afeta, né? O espaço geográfico, se territorializa e também altera dinâmicas de alguns setores da sociedade, tá bom? Mas isso de forma prévia, porque, querendo ou não, é um assunto bastante extenso. Mas, a princípio, pode passar o slide, Clarinha? Por favor. A princípio, como introdução do trabalho, é interessante... Desculpa, seu som está cortando. Está cortando bastante. Está cortando no caso? Sim. Muito, muito ou pouco? Muito. Se você puder logar pelo celular, funcionou com a Ariel. E aí, nós podemos trocar, se você quiser. Mas, tente apresentar, a gente verifica. Pode ser. Pode ser? Então, vou fazer essa troca. um minutinho. Nós vamos pedir, então, para trocar questão de conexão. Ariel, por favor. Clara, você poderia reproduzir, por favor, o trabalho do Ariel em tela? Está me ouvindo? Sim, tudo certo. Só um minutinho, Ariel, que a Clara vai colocar seu trabalho. É que é ao vivo, né, gente? É assim mesmo. Lembrando que, mais tarde, depois das apresentações dos trabalhos, nós teremos o lançamento do livro do professor Evandro Branquinho. Vamos lá. Boa noite, gente. Clube da Luta. O tema do trabalho vai se relacionando às ideias de Henry Lefebvre e o filme Clube da Luta. Pode passar, por favor. A obra, Clube da Luta, é uma adaptação de 99, de um... de Chuck e... Gente, eu não sei falar esse nome. O livro é aqui nessa parte da obra, eu já vou dar um breve resumo do filme, porque muitas das temáticas desse filme a Ana Lívia falou e se repete. E eu, até na conclusão, vou explicar um pouco o porquê disso, da repetição da mesma ideia. A história conta a história... A história conta a história, muito bom. O filme narra a vida do personagem principal, que não tem um nome, ele não é citado durante a história, e ele é um burocrata que trabalha no setor de seguro de automobilísticos. Ele sente um vazio que ele preenche com o consumismo. Após conhecer o Tyler Durden, que é a sua antítese, o personagem é totalmente contrário dele. Eles criam um clube em que lutam. Nesse clube, pessoas frustradas ou premidas têm uma válvula de escape para a sua vida, para o cotidiano. Pode passar, por favor? E agora eu vou relacionar algumas ideias do livro de Lefebvre com alguns trechos do filme e também comentar um pouco sobre isso. O primeiro delas é, com certeza, o consumismo. Temos passagens do filme que, por exemplo, o personagem, ele fala sobre tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. e ele mostra que ele sofre de insônia. A forma dele conseguir dormir é vendo catálogos de produtos. Ele compra de forma desenfreada para tentar sentir alguma emoção. E isso o Lefebvre já mostra na sua obra, é a busca da satisfação e sempre de forma saturada. saturada. Ele nunca consegue satisfazer-se. Tanto que o personagem busca depois em grupos de autoajuda, mas ele também não consegue. Ele só consegue realmente se sentir completo na transição no qual ele deixa de ser ele e ele se torna o Tard and Dead. Pode passar, por favor. É aí que eu estou esperando. Dá um delay para aparecer aqui. a personalidade olímpica. O Terler Durden ele representa os anseios do personagem. Terler Durden ele é um o personagem sofre de múltiplas personalidades. Terler Durden não é um personagem que existe. Ele existe apenas na cabeça do 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 personagem principal. Ele representa tudo que o personagem via nos anúncios do TV. Tanto que a aparência do próprio Tyler que é interpretado pelo Brad Pitt ela tem a aparência de uma pessoa que ele viu passando em um comercial. E o Tyler ele é aquela pessoa que ele não está em nenhum lugar ele ele ao mesmo tempo ele tem carros carros importados ele tem uma grande casa mas você vê que tem um contexto na visão que o personagem tem e onde o Tyler realmente mora. Pode passar e tem a contestação que no caso o clube da luta foi essa válvula de escape vários homens frustrados vão buscar nesse clube da luta uma forma de preencher o seu vazio então é um rito sádico no qual a violência se torna a fonte de prazer e é claro essa contestação ela começa com o clube da luta mas ela partindo desse princípio ela eles começam a contestar o próprio sistema capitalista no final do filme vai ser um grande spoiler acontece a explosão do servidor de uma indústria de cartão de crédito então é pra zerar a dívida de todas as pessoas então a gente vê que a forma de sair da cotidianidade começa no clube da luta mas ela só se encerra mesmo com o fim do próprio sistema eles tentam encerrar o sistema capitalista e quando o personagem principal ele ele é ferido o o filme ele deixa entender que aquele começo daquela revolução que o clube da luta iniciou não irá terminar ela só irá terminar quando o próprio sistema eu fui pode passar peraí eu tô tentando ler então várias partes da citação de do livro remeteu ao filme eu acho que a principal a principal relação que eu fiz foi o nível fundamental do discurso do do filme é o cotidiano contra a alteridade contra o não cotidiano a tentativa de fugir dessa realidade pode passar por favor a conclusão e a conclusão eu acho que até relaciona um pouco com o trabalho da Ana Lívia que mostra que várias obras elas mostram esse mal estar vivido no sistema então o clube da luta é um filme de 99 e na mesma época do psicopata americano na mesma época de vários filmes do movimento musical do grunge vários filmes que mostravam essa insatisfação com a sociedade com o cotidiano com a opressão do sistema eu acho interessante até para vocês se perguntarem a si mesmos nas obras atuais para não encerrar o debate aqui o cotidiano é uma das maiores temáticas das obras culturais atuais e agora as referências aqui as referências obrigada obrigada Ariel agora nós vamos com o trabalho do Rodrigo vamos ver se agora vai claro por favor bom pessoal como eu havia iniciado vou dar uma retomada aqui eu vou tentar abordar o cotidiano e a cotidianidade a partir da análise sobre a financiarização do alimento se o pessoal poderia desligar o telefone aí aí beleza pode passar aí o slide por favor então em relação a nossa introdução é interessante a gente entender que tanto na escala local ou global a gente tem enxergado ultimamente um mundo fragmentado e ao mesmo tempo dinâmico dinâmico em sua cultura na sua ciência na forma de fazer eficiência nos rebatimentos dos sistemas econômicos a forma com que se dispõe as contradições do capitalismo na sociedade e a partir disso é essencial uma análise cotidiana sobre não só a classe operária mas os impactos que o capitalismo gera na sociedade e nesse sentido a forma que altera as relações que a gente obtém entre os sujeitos se a gente for analisar em relação a cotidianidade e também for abordar o cotidiano a gente precisa entender que o cotidiano ele não é um espaço-tempo abandonado e que análise sobre o lugar ele se faz essencial porque eu falo que a análise do lugar se faz essencial porque a partir da abordagem tanto em escala local como em escala global a gente consegue entender as metamorfoses que existem ali com os processos históricos e ao mesmo tempo utilizar a cotidianidade como um método de entender as contradições que existem como reflexo de todas essas dinâmicas que eu acabei de pontuar e pela geografia a gente precisa entender que o lugar ele é definido pelo cotidiano e nesse sentido o cotidiano a gente consegue entender a sociedade por inteiro tá nesse sentido é interessante a gente abordar e diferenciar também sistemas locais com sistemas globais e para isso eu trouxe uma análise de caso para a gente conseguir abordar essa temática porque aqui no quintalzinho de caso aqui na Unifal mais especificamente no município de Monte Belo nós temos uma usina de cana-de-açúcar essa usina de cana-de-açúcar ela é uma das únicas do país a produzir açúcar orgânico assim como também a única do estado de Minas Gerais a produzir açúcar orgânico e no ano de 2006 ela passou por uma transição que no caso de uma transição é de empresa familiar para a empresa corporativa ou seja ela passou a pertencer a um grupo corporativo com capital aberto o que influencia diretamente na alteração das dinâmicas dentro da empresa na percepção que os funcionários possuem em relação à empresa e também nas relações comerciais que ali ela consegue desempenhar pode passar por favor nesse sentido é interessante a gente também abordar antes da gente entrar no estudo de caso em relação à usina Monte Alegre adequado é interessante a gente entender a dinâmica das commodities porque a dinâmica das commodities ela vem dessa imaterialidade do capital e querendo ou não ela dita as regras que são impostas pelo mercado financeiro através do mercado financeiro com programas de meta e o quanto que é uma empresa ela precisa ser produtiva nesse sentido a partir do momento que eu falo que essa empresa precisa ser produtiva eu altero as dinâmicas que ela desempenha e as dinâmicas que ela acaba se territorializando no espaço fechou vai lá nesse sentido Lefrev inclusive ele trabalha que esse economismo ele se torna evidente a partir da ótica da cotidianidade porque querendo ou não nós vemos que existe uma apropriação dos bens uma apropriação dos bens e essa desregulação do mercado ela se torna evidente principalmente a partir do momento que existe uma injeção do capital dentro dessa empresa que antes ela era de cunho familiar mas que agora ela precisa atender todas essas demandas impostas pelo mercado pode passar por favor então eu trago nesse slide um mapinha para mostrar a influência regional da usina Monte Alegre isso esse daí mesmo que no caso figurada pela Deco Agro ela ao mesmo tempo pode servir também como base para entendimento do que é o agronegócio e a forma com que o agronegócio se comporta aqui na região tá e a partir disso a gente entenderam bem essa relação dicotômica de mais-valia e também o discurso de desenvolvimento né porque todos nós sabemos que grande parte das empresas e corporações elas velam todas as suas relações de exploração e suas relações de mais-valia a partir do momento que ela adota um discurso de desenvolvimento em escala regional então assim o agronegócio onde ele vai ele tem a lógica do desenvolvimento mas a gente sabe que dentro dessa lógica de desenvolvimento existem diversas contradições e querendo ou não a usina Monte Alegre da Deco Agro aqui na região ela acaba exercendo essa função lembrando a empresa em si a marca Monte Alegre ela está aqui na região há 80 anos e querendo ou não de 2006 para cá ela alterou muito a sua forma de se compor a sua forma de se comportar e sua forma de se relacionar com os sujeitos que estão aqui envolvidos com ela tá pode passar por favor e aí eu trago para vocês um exemplo desses impactos que são gerados no cotidiano não só do trabalhador mas também da empresa a partir do momento que existe a fusão de empresa familiar para empresa corporativa a meta de moagem ela ela aumentou exponencialmente então de 2006 antes moia-se 900 mil toneladas de cana passando para o último ano a 1 milhão 250 mil toneladas ou seja a gente vê que existe uma ascensão na forma produtiva e a partir do momento que a gente fala que a produção ela precisa ser aumentada o corporativismo e o cotidiano dos trabalhadores mudam porque querendo ou não existe uma injeção de capital e essa injeção de capital ela induz a empresa na sua hierarquia a modificar suas relações trabalhistas precisa também investir em mão de obra qualificada querendo ou não ela também modifica os rearranjos comerciais afinal a gente está tratando de uma empresa multinacional que ela tem que atender as demandas globais isso ela se territorializando em escala local e a partir disso a gente vê que esse ideário produtivista ela altera drasticamente essas relações e aí eu gostaria de citar o Harvey nessas horas que ele fala sobre essa cadeia de relações eu não posso comer o dinheiro mas posso comer os produtos alimentícios que me são úteis de uma maneira que o dinheiro não é pouco tempo depois os produtos alimentícios são consumidos e desaparecem enquanto as cédulas e as moedas são aceitas como dinheiro e continuam circulando parte deste dinheiro é aceito no supermercado que é distribuído como salário dos atendentes e que usam para comprar mais alimentos parte do supermercado na forma de lucro e eles gastam com todo tipo de coisa outra parte vai para os distribuidores e por fim para os produtores diretos dos alimentos que também o gastam e isso não tem fim em uma sociedade capitalista milhões de transações desse tipo acontecem todos os dias então a partir do momento que a gente começa a querer entender o cotidiano do agronegócio como ele se comporta a gente automaticamente entende quais são as dinâmicas econômicas que envolvem todo esse processo tá vamos passar para a conclusão então vou dar espaço para o pessoal então nesse sentido até num texto que foi trabalhado pela Damiani né quando existe essa ruptura política econômica na região ela modifica o cotidiano da classe trabalhadora que antes era de cunho familiar e agora passa para cunho de corporativista né antes ela era entendida como a agroindústria local mas agora ela passa a se comportar como a agroindústria corporativa tá porque ela pertence a um grupo corporativo então ela tem a função não só de se estabelecer naquela região mas de responder as metas de todo um grupo que responde também as metas de algo maior do que isso né do que é global e tal e um dos pontos provocativos e dicotômicos dessa realidade é de como a empresa ela mesmo pertencendo a um grupo ela exerce suas funções também na região ela modifica as relações dos trabalhadores na sua região e mas da mesma forma que desenvolve a região ela também né vem a responder demandas de escala global entendem ali existe uma aqui existe uma contradição né o alimento ele tido como como algo financeiro algo que se transforma em moeda de troca ele apresenta todas essas contradições que a gente acabou de alencar aqui na nessa nessa apresentação agradeço demais gente pode passar aí pro próximo muito obrigado Rodrigo muito obrigado é eu quero fazer algumas considerações antes da gente a gente tá se organizando aqui porque teve alguns problemas técnicos é professor Evânio vai acessar agora pra fazer algumas considerações e peço também que pro pessoal aí que tá nos assistindo se tiver alguma consideração fazer aí no site então o que o que marca é essa nossa tentativa deste evento na verdade é tentar é compreender o movimento do pensamento talvez ali de Henri Lefebvre chegando a seguinte conclusão que isso é um desafio pela busca né porque o autor ele tenta na verdade nos mostrar que existe essa tentativa de escapar dessa lógica cientificista formal e das ciências parcelares porque olhar através da arte porque olhar através da arte talvez seja uma questão que é isso foi nos colocado durante a disciplina né então os filmes os livros né são também importantes é um desafio porque ousa colocar nós estudiosos em frente ao espelho do real então o que que a arte tá falando sobre o cotidiano o que que a arte tá expressando sobre o cotidiano agora nós vamos entrar com a Gabi a Gabriela né ela vai apresentar e aí nós vamos fechar esse bloco e quem tiver considerações por favor fazer aí no chat aí do youtube e depois nós vamos ter mais algumas considerações e entrar com o professor Evânio né com o livro bora lá Gabi só um minutinho certinho boa noite então eu vou começar o trabalho sobre o mundo cristal da Banda Tentian Pailas no contexto da cotidianidade bom eu queria começar dizendo que a filha do cotidiano ela tá aí pra nos mostrar toda a nossa volta ela é um instrumento de instrumento geográfico de estudo então todo o espaço vivido ele se baseia nas relações cotidianas e possui como base as relações de consumo então o capitalismo ele possui uma grande influência nos nossos sentimentos decisões e outra coisa que eu ia falar é que o tema dessa música ela é inteira sobre ela fala sobre a nostalgia então eu falei que o Adam e o Lefay disse sobre isso e tenta encaixar aqui no trabalho é outra coisa de continuar Gabriela seu áudio ele criou tá muito? muito alô até se você desligar a câmera e ficar só com áudio senão você vai ter que trocar pro celular por favor você quer fazer troca? pode ser peraí certo enquanto a Gabi faz essa troca os conceitos e categorias que nós tentamos iniciar discutir na disciplina que são os conceitos e categorias de Henri Lefay eles se apresentam em todos esses trabalhos e talvez a gente ainda numa tentativa nessa tentativa de explorar na verdade entendendo como uma possibilidade e ferramentas esses conceitos e categorias e aí nós escolhemos o cotidiano especificamente então são os quais não devem ser aplicados como fossem receitas ou retirados do movimento do pensamento de Henri Lefay então eu acho que o grande desafio que nós nos propusemos aqui é compreender investigar o movimento do pensamento do autor quando ele trata do cotidiano e esse tentativo de compreender também através da arte como eu disse além do ato de capturar a realidade também é revelar as desigualdades segregações e desumanidades do sistema capitalista de produção então esses filmes são denúncias essas obras escolhidas além dos filmes são denúncias então a gente talvez a arte não se explica mas essa foi talvez a nossa tentativa aqui e é olhar para o espaço compreendendo sua produção para desvendar e desmistificar o que parece natural é apreender os processos de produção e reprodução do espaço mas com cautela para não criar ideologias e a arte é uma ferramenta fundamental bora lá Gabi tá aparecendo agora nossa o que é mais tá horrível cadê peraí certinho é então vou ter que começar do começo né certo então eu vou estar falando sobre como meu trabalho é a música da banda no contexto da cotidianidade e eu queria começar tudo certo Gabi travou pessoal infelizmente infelizmente a apresentação da Gabriela tá comprometida infelizmente é uma pena mas isso é são coisas aqui né das redes é o professor Evânio agora vai entrar para fazer algumas considerações sobre os trabalhos dos alunos essa ideia ela surgiu a partir da disciplina né como já foi pontuado aqui e o que é interessante que fica desse trabalho oi Evânio estamos ao vivo agora o que é interessante e que fica de nossas discussões é que toda tentativa de fragmentar ou se distanciar do movimento do pensamento de Lefebvre separar os termos de suas tríades ou mesmo retirar o conceito do contexto do movimento do pensamento do autor usando a sua teoria é um erro né acho que a gente pode verificar isso primeiro porque não se usa tenta se capturar o movimento e avançar por isso que nós chamamos esse invento né de contribuições né aqui não é a tentativa de endeusar nenhum autor mas de tentar compreender como esse autor contribui para nós né geógrafos e geógrafas e segundo cometeríamos o erro de fragmentar abarcando a totalidade uma totalidade fechada ao encontro das essências parcelares reforçando a ideologia dominante então por isso que nós chamamos repito esse evento de contribuições é com você Evânio boa noite espero que o meu também aqui não esteja falhando aqui minha internet né senão vai ser um lockdown total aqui né peço desculpa a todos bom quero agradecer também o esforço de vocês né todos de fazer dar certo né não é tão simples né essa simultaneidade aí da do virtual né da nós aqui né simples mortais então vamos lá tá funcionando aí legal tá operando aí legal perfeito tá eu queria queria agradecer a todos né a todas desde ontem ao DET né apresentação nunca é demais né de vocês dos trabalhos tem uma diversidade muito grande né o pouco que eu que eu trabalhei em aula online né e a resposta que vocês deram foi assim fantástica né com os trabalhos né essa nossa dificuldade de trabalhar o EAD né então isso foi muito legal queria retomar porque já vai estar relacionado aos trabalhos que vocês apresentaram né retomar o que eu tava falando ontem a questão do estilo né e o que a Odete falou um pouquinho também que foi muito legal né pra gente fazer uma comparação com o momento contemporâneo sobre a luz elétrica que ela tinha falado né muito legal então vou ter claro tá mutilando aqui o Lefebvre né nesse contexto aqui super acelerado né fragmentado desse tempo né então a gente vai estar incorrendo mesmo né nesse nesse problema né então espera a compreensão de todos né vamos ver se a gente consegue ser preciso pra destacar alguns né fatos né e é claro que vamos perder outros né não tem jeito né nesse processo tá bom então a questão do estilo que eu falei ontem né anunciei ontem e vou tentar fechar hoje né isso vai amarrar acho que os trabalhos dos alunos também de uma forma geral então Lefebvre faz essa essa linha né esse eixo também em relação ao cotidiano ao ao que vem antes do cotidiano né na concepção dele né e dentro do que eu entendi do Lefebvre qualquer coisa vocês podem perguntar aí também né me questionar então antes desse cotidiano fragmentado do capitalismo que a professora Odete colocou né bem colocou até nos exemplos da luz elétrica né a difusão dela né o impacto no cotidiano que está se instalando né de uma forma mais efetiva né do controle sobre as sociedades né capitalista ali da da Europa Ocidental ali da Revolução Industrial da Segunda Revolução Industrial não é isso então antes desse momento você tinha um estilo que ele vai colocar as coisas tinham mais significado né a arte não estava separada de cultura né de uma produção né era um universo mais o cósmico aí né tinha mais sentido né as coisas as ações né os próprios produtos daquele momento então tudo tinha um significado dentro daquele universo claro que a religião tinha um peso muito grande nesse processo na Idade Média por exemplo né o Lefebvre dá o exemplo né que eu falei até o mínimo detalhe lá na Grécia antiga uma coluna ela tinha um significado expressivo dentro de um de um cosmo né que está colocado então dentro de toda aquela exploração escravidão servidão na Idade Média você tinha todo um significado dentro daquele mundo sub-explorado né mas que essa elite viveu essa elite viveu muito além de qualquer cotidiano colocado no capitalismo né como realização né então todo esse sentido que está colocado nesse estilo né claro que é uma sociedade super explorada uma sociedade desse poder né político né montado sobre essa ideologia da questão religiosa né principalmente né por exemplo na Idade Média dessa hierarquia né de classes todas colocadas naquele momento né bem instrumental né o Zé de Souza Martins fala aí tinha uma sociedade de exclusão porque o cara nasceu escravo vai morrer escravo então essa sociedade de exclusão de fato né então todo esse sentido que está colocado para uma classe né para ela se realizar essa aristocracia essa elite seja por onde mas ela alcança né assim uma realização ou essa minoria né muito superior a qualquer cotidiano que nós temos hoje né seja da guerra né que ele deu o exemplo seja da é difícil falar arte né a arte já a fragmentação desse estilo que tudo está combinado né o cara era artesão era artista não tinha essa divisão né então está tudo articulado nesse universo que tem sentido né e que é super explorar também mas tem o sentido o significado das coisas né vide a cidade né antiga né a religião né a questão da da procissão né dos pontos de parada da da festa né tudo tem muito sentido né nesse momento bom esse sentido no capitalismo esse sentido acabou onde ele foi sendo então ele vai sendo esvaziado nessa transição ao capitalismo não é isso essa cidade comercial né no final do feudalismo né para o capitalismo já vai expressando essa transição onde o sentido aí daquele estilo vai sendo esvaziado né e o capitalismo esse sentido vai sendo apropriado pelo capitalismo né qual o sentido é o sentido da acumulação da produção da troca né da produção pela produção né que nem a Ana Lívia colocou né que vai aparecer na questão do tempo agora o tempo é a medida do trabalho que é a medida do valor né o valor é tempo trabalho então como a Ana Lívia colocou né na questão da ficção ela vai falar muito das ficções né nas obras dele né ela tem a capacidade né de sintetizar esses processos todos né de ser uma metáfora desses processos né as distopias aí né essas utopias colocadas também né então isso que é importante como o o sentido que está colocado daquela sociedade né voltado para uma elite que tem uma realização muito grande né como isso vai sendo esvaziado no capitalismo e onde ele vai sendo desviado vamos dizer assim né e como ele vai sendo apropriado para o que para a produção né em primeiro lugar para a produção para o processo de acumulação e isso vira essa lógica é cega da produção pela produção da acumulação pela acumulação do dinheiro pelo dinheiro né e que é uma produção infinita que nenhum Harvey fala não tem limite né não tem limite ambiental social humano né e essa racionalidade cega né ela se impõe como forma né vai colocar lá a teoria das formas lá na vida cotidiana no mundo moderno né como forma a forma da lógica a forma da matemática a forma da troca a forma da escrita né e no sentido que ela se desdobra como forma mental e social e como ela se impõe né e viram a lógica cega como a gente vê hoje né sem o sentido a não ser o sentido da produção pela produção da acumulação pela acumulação sem fim né então acho que essas distopias né colocadas pela Ana Lívia pelo Ariel elas traduzem essa falta do sentido do capitalismo né e que ele só vai ser superada que nem o Ariel falou me lembrou uma passagem do Postone né o Postone fala que o capitalismo ele não é autossuperável né ele coloca os problemas dele né e os limites que ele coloca que não vão ser superados no capitalismo não tem como ser superados dentro do capitalismo a superação trazendo mais contrações dentro do próprio capitalismo né que é esse sentido dele que está colocado né e desviado então o Postone falou isso né o capitalismo não é autossuperável ele vai ter que ser superado ele vai ter que ser superado o próprio capitalismo mas não dentro do capitalismo ele vai ficar girando né dentro desse sentido e dessa lógica cega que a gente vive hoje que é o como a gente vive esse espaço virtual né então o sentido do urbano não é lá no direito da cidade não houve a implosão explosão da cidade né e que ele projeta esse urbano né como um objeto virtual de reunião de reunir o que foi fragmentado né em termos de forma de encontro da diversidade né que está tudo aí fragmentado né e sendo apropriado para outros sentidos né então os significantes estão esvaziados né dos significados são apropriados para vender coisas o marketing utiliza muito isso né para vender as burginangas aí do capitalismo né então ele fica girando em falso né e o urbano ele se perdeu nesse processo daí o direito à cidade né no sentido de reunir esse processo todo que está fragmentado né e a cidade ficou então só esses fragmentos mesmo né nesse momento então primeiro essa questão que eu queria falar né fechar aquela ideia do estilo né que ele é totalmente implodido também e cai naquele sentido do estilo ele está fragmentado dentro do capitalismo que é essa lógica redundante né do próprio capital de acumulação e o outro é o que a Odete falou né da luz elétrica né da expansão da luz elétrica da iluminação pública né como um sentido contraditório do progresso né que ele traz e isso a gente não pode negar né o próprio catalismo trouxe muito progresso muitas coisas maravilhosas né a mercadoria tem esse lado né fantasmagórico que nem diz o Marx né quanto o valor de uso e de troca então a eletricidade a luz elétrica né e a iluminação pública no final do século XIX né como a professora colocou ontem né foi fantástico em termos de possibilidades né não sei se a palavra é certa mas vamos dizer assim o uso do tempo o uso do tempo noturno né desse período noturno de você ler né de você sair mais à noite nos espaços porque você tem uma iluminação pública agora né então o que ele coloca de possibilidades né e a difusão da eletricidade o Lenin acho que falava isso né o socialismo era a ferrovia mais a eletricidade era uma expressão assim mas era a eletricidade não sei se era a ferrovia exatamente aí vocês me corrigem no chat falava isso né a possibilidade que está colocada né isso é muito importante né essa possibilidade que está colocada e que é apropriada para o consumo né desenfreado que nunca é realizado né o significado aí né do prazer né que é explorado aí nas publicidades por exemplo né e que é é desvirtuado para a venda de mercadorias né associado né o exemplo é a própria mulher no marketing né como ela foi associada a todo tipo de produtos né ao longo do tempo né é então o signo né o Lefer tem esse conceito da telescopagem né quando esses subsistemas todos estão esvaziados o significado esses significados são apropriados para diversas finalidades né dentro do próprio capitalismo né da acumulação então a questão da luz elétrica né que a gente pode fazer um comparativo hoje com a internet ela é maravilhosa está permitindo a gente se reunir aqui de tudo que é lugar escala e tempo né isso aqui vai ficar gravado né esse descolamento do espaço tempo do virtual né que permite isso né então esse esse progresso que a internet coloca essa possibilidade da reunião né nem a cidade né coloca né como potencialidade como plenitude da reunião do encontro né a forma do encontro da reunião que está aí a cidade colocada e do urbano né mas esvaziado hoje a internet coloca isso hoje para nós não é é maravilhoso a gente estar aqui de tudo que é lugar né e se reunindo aqui tirando as falhas que ela oferece para nós né também né então ela tem esse lado do progresso mas o Lefer coloca lá mas e o preço disso a contrapartida disso pega hoje né o trabalho online não é isso que a gente misturou o nosso cotidiano com trabalho com vida doméstica né não tem mais horário para trabalhar né é dia e noite final de semana né misturou tudo esse cotidiano que a gente vive hoje tecnológico né e a exploração que esse trabalho permite né através dos aplicativos todos que a gente vê hoje a precarização do trabalho então esse é outra é outro patamar que o trabalho e a precarização do trabalho alcançou e outro patamar que o cotidiano desse que a gente vem vivendo né tem cotidiano ou não tem antes ou depois isso é um processo importante a gente identificar o processo né a denominação isso vem depois né ela vai sintetizar e vai reduzir o próprio processo ela ajuda o conceito ajuda mas importante é identificar esse movimento contraditório dialético né que vem se dando há séculos né isso é importante então nesse momento né como a Odete identificou e ele pode identificar mil tecnologias aí o telégrafo o rádio a televisão o automóvel como isso vem sendo né essa lógica da reprodução né ela vem sendo reapropriada retomada né nessa reprodução das relações sociais de produção não é mais só a produção que o que o Marx identificava no século XIX é a reprodução das relações sociais de produção é aí que o Lefebvre vai chegar no urbano e na cidade essa virada ao urbano né ali a partir da metade do século XX que a sociologia vai colocar principalmente né e vai ter todo esse debate então isso isso é importante como vira essa sociedade de consumo né e que ele vai desenvolver esse conceito que eu estava falando né esse problema da conceituação que ele começa lá falando da sociedade industrial é sociedade industrial é não é é sociedade técnica é sociedade do lazer é sociedade de consumo e ele vai chegar naquele momento naquele contexto que ele vive na sociedade burocrática de consumo dirigido não é a vida cotidiana no mundo moderno então ele vai construindo esse conceito né e vai debater também a outra questão importante como esse processo ele é violento né o Ariel estava falando da questão da violência né clube da luta né como aquele aquele personagem né o protagonista a vida dele é esvaziada de sentido não é isso e que ele vai preencher isso através do consumo né da violência mas a violência que está colocada no próprio processo né do capital né fugindo um pouco né tem um livro assim fantástico que é a violência da moeda Michel Aguileta que ele vai retomar na questão antropológica da moeda para depois chegar ao Marx né é fantástico também onde ele retoma a origem dessa violência né bom mas voltando essa violência contextualizada aí do capitalismo né que vem se colocando aí que vai avançar aí com o capitalismo né a violência da equiparação né do valor de troca da redução de tudo né inclusive o ser humano ao valor de troca ao trabalho né então essa violência que está colocada já nos processos fundantes né essenciais de reprodução desse capital e que se projeta para toda a sociedade como reprodução das relações sociais de produção inclusive aí e por isso que aí ele chega ao espaço chega à cidade também que são elementos fundamentais dentro dessa reprodução toda e aí a questão da totalidade ou a gente entende tudo ou a gente fica com os fragmentos né e a ideia de articular todos esses processos que ele sempre foi contra as fragmentações da ciência né ele sempre está batendo nisso né em quase todas as obras dele né a fragmentação né ele não vai se reduzir a uma gavetinha né o Lefebvre né ele começa na filosofia vai para além da filosofia não é isso na sociologia rural e chega no urbano e vai caminhando nesse projeto de entendimento né de avanço do próprio marxismo como falei ontem bom então a internet é esse momento hoje nosso contraditório maravilhoso e que tem toda a sua contrapartida de segregação de exclusão digital de servidão digital que nem diz o Ricardo Antunes também né todos esses processos que hoje nós estamos submetidos de precarização né porque o Lefebvre colocava que o trabalho na sociedade industrial era o trabalho da sociedade do contrato né da formalização da forma né jurídica do contrato essa forma está sendo implodida hoje e vira a informalização você não tem mais a forma do contrato você não tem mais essa garantia trabalhista né você trabalha por meta por prazo né não tem mais horário né esse cotidiano ele ficou muito mais controlado né vamos dizer assim né através das senhas dos códigos né do rastreamento né essa sociedade é tá a ficção colocou muita coisa mas hoje a realidade supera a própria ficção né dessas distopias todas aí né colocadas né Lefebvre também fala do estetismo né que traz todo esse contexto né uma ética e uma estética né e a gente vê isso hoje né em torno dessas distopias todas que os alunos colocaram né nos trabalhos deles e só pra terminar aqui se não eu vou estender aqui né falar um pouquinho sobre o trabalho do Rodrigo né como esse processo penetra lá na matéria prima lá no campo né e transforma aquilo em commodity e aquela commodity vira mercado futuro né aquela mercadoria tá projetada no futuro de uma forma especulativa né os fundos derivativos né você tem o ativo né não é isso da desses investimentos e que você tem os fundos derivativos deles né de cobertura né o nível de de financiarização né que chegou a economia mundial né a partir dessa própria tecnologia também articulado né essa mundialização financeira tecnológica e assim por diante né tudo vem junto aí né nesse processo então desde o campo apropriado né naquele produto primário alimentar que viram a commodity né juntam o setor financeiro todo essa cadeia do valor né que o Rodrigo colocou como ela tá apropriada né nesse mínimo cálculo do valor trabalho e ao mesmo tempo ele fragmentado em toda essa cadeia né que fica difícil você se a riqueza medida pelo trabalho esse trabalho valor trabalho tá todo fragmentado né nas mínimas atividades que fica difícil identificar né toda essa cadeia produtiva até o consumo né como medir esse trabalho a riqueza dessa sociedade era aí que o Marx colocava a crise estrutural do capital né ele tá assentado sobre um valor trabalho que tá todo fragmentado e o próprio trabalho mas no entanto ele é a referência a base dessa sociedade né medida de riqueza aí vem a crise estrutural do capital que o Marx colocava né bom então Rodrigo coloca isso e como esse cotidiano chega ao campo né e se apropia e muda as necessidades né cria novas necessidades nesses produtos né orgânicos por exemplo ou vai vender essa sustentabilidade né que a ONUF coloca como telescopagem esses significados estão todos soltos aí são apropriados para a acumulação processo de acumulação e o lucro né ah não sei se eu consegui aí mas eu tentei dar um fecho aí tá gente do meu jeito aí maluco no tempo restrito que nós temos né amarrar esses trabalhos de alguma forma né e aí eu queria falar um pouquinho do livro né já falando em marketing para publicidade né fazer a minha publicidade aqui contraditoriamente né somos seres contraditórios dentro desse sistema não é isso não estou imune né a esse processo então claro que é um e-book né gente é disponibilizado pela universidade tá é sobre a Fenas mas não é só sobre a Fenas né como a gente está discutindo aqui né tá dentro de uma universidade maior né uma totalidade ela não tá fora disso né dessa totalidade né então acho eu não sei se tem pergunta eu tô com o chat aqui não sei qual que é a dinâmica aí Danilo você que manda aí então Evânio algumas considerações né agradecimentos para o José Bezerra para Benizo Ariel utilizar o filme como metodologia ativa para o ensino aprendizagem né fazendo essa consideração também a Flávia a Flávia a Flávia a Flávia a Flávia companheira de longa data gostando do exercício construído a partir de alguns conceitos e categorias do autor o José ainda o movimento Grunge não consigo ler Grunge isso a cena Grunge de Seattle né é muito legal né o exemplo do lá do Nirvana como é que era o nome dele o cantor lá que se matou é o exemplo típico desse processo né em vida né Kurt Cobain né é o exemplo em vida disso o cara não suportou esse processo todo né impressionante muito interessante né Cyberpunk né acho que inaugura isso aquele romance neuro romance o Blade Runner original coloca todo esse estetismo aí de decadência desse momento né sim aí tem algumas parabenizações né também aqui da Clara as agroindústrias e o agronegócio transforma e conduz o cotidiano e a vida dos trabalhadores do campo uma frase do Henry Lefebvre também muito interessante que é preciso pensar o impossível para alcançar todo o campo do possível tá lá na produção do espaço né e é isso antes de dar continuidade ao evento Ivânio eu vou apresentar o livro rapidamente né uma breve consideração então são notas do autor mesmo né Alferna nesses últimos anos vem apontando para uma nova escala de produção do seu espaço urbano e portanto de reprodução das relações sociais antes uma cidade de morfologia mais compacta e com um único centro para uma expansão de mancha urbana difusa e segmentada atualmente com a formação de novas centralidades indicando um padrão mais complexo e segregado a explosão de novos loteamentos no entorno do campus 2 da Unifal a partir de sua implantação no bairro Santa Clara é marcante assim como a instalação de condomínios fechados de alto padrão na região do bairro aeroporto revelam as intensas desigualdades na reprodução desse espaço urbano e novas formas de segregação e de autossegregação então é com você Vaino agora bom primeiro agradecer aí a audiência aí do pessoal que nos aguentou aí até esse momento né a paciência aí das nossas falhas esse livro eu organizei eu só organizei eu não sou autor do livro eu sou autor de um capítulo né apenas eu só tive o mérito ali de organizar porque o trabalho é dos nossos alunos né tem trabalho desde a primeira turma nossa o curso começou em 2007 não é isso? 2007 a Nahut pode falar melhor né eu cheguei depois da Nahut bem depois da Nahut então tem TCCs né dos nossos alunos desde a primeira turma até aí as últimas turmas são seis TCCs que eu selecionei né que davam para articular e formar essa obra aí essa modesta obra e então eu agradeço muito esses alunos a contribuição que eles deram né a gente é uma cidade menor né gente eu não vou falar se é cidade pequena média eu não vou entrar nessas gavetas aí né como eu falei o importante é entender esse processo né para além dessas classificações né é uma cidade tem 80 mil habitantes tá gente é um polo ali regional né aqui já é um polo regional não é é uma cidade gigante regional mas já tem essa influência então os alunos né dentro dos seus TCCs estudos de caso né mas no conjunto eles conseguem né dar uma boa representação né uma boa ideia indicar esse processo de transformação que essa cidade vem assumindo aí nesse início do século XXI né então eles conseguem no conjunto né cada um no seu estudo de caso mais ou menos né de bairro e assim por diante vou falar mais um pouquinho já articular né no sentido da produção do espaço e eu tentei então fazer uma introdução né articulando esses trabalhos oferecendo uma das possibilidades de leitura né um eixo de leitura desse trabalho e aí eu faço uma introdução né discutindo então as segregações e caio na produção do espaço do Lefebvre tentando articular né amarrar uma totalidade aí de reprodução né nesse contexto histórico geográfico dessa cidade do sul de Minas que tem um passado cafeiro né e ainda hoje presente né muito presente numa rede urbana do sul de Minas formada aí de cidades menores né e cidades ali um pouco mais de 150 mil habitantes regionais ali que polarizam esse essa rede urbana né então ela tem suas peculiaridades né suas particularidades mas que se articula né nesse contexto aí de reprodução desses capitais como os condomínios fechados então é a Clara que está passando Clara só pediria por gentileza isso só o sumário aí eu vou eu não estou enxergando aqui que está pequenininho mas eu vou colocar o meu aqui só para a gente só para apresentar então esses brevemente né gente é claro tudo muito rápido aqui né esses esses capítulos né que estão colocados quando der meu tempo aí vocês me avisam pessoal então eu faço aí então essa introdução tentando amarrar todas essas essas problemáticas né que os alunos desenvolveram aí nos seus TCCs né e eu vou justificar e apresentar uma certa linha que eu pensei aí né na apresentação desses trabalhos é claro que eu pego mais o resultado deles porque não é possível né já estava com 326 páginas né acho que a ideia era essa né apresentar aí uma síntese né desses trabalhos e quem tiver interesse então em buscar esses trabalhos né completos então no no capítulo 1 é o trabalho de um aluno nosso Camilo né de Lélia Gonçalves da primeira turma nossa e que ele viveu essa situação né que era o processo de inundação do lago de Furnas né processo de construção do lago de Furnas inundação e formação do lago artificial de Furnas né lá no final da década de 50 e ele vai ser lá inaugurado em 63 que é o contexto da industrialização do país né a industrialização naquele momento já não dava mais conta então Furnas vem nesse sentido né fornecer essa infraestrutura para avançar o processo de industrialização do país que já estava ali colocado e avançando a partir dali né intensificando né então é esse contexto mas o contexto local desse processo né é muito destrutivo inundou cidades né não houve indenização não houve planejamento a água chegou de repente né a sítios né a população ribeirinha que plantava ali aquela agricultura de subsistência foi toda né destruída né não houve negociação nenhuma naquele momento não havia né qualquer forma de proteção né organização desses moradores então foi uma um processo muito violento né de expropriação né nesse processo maior que era de industrialização do país então o Camilo ele vai identificar muito bem todo esse processo né explicar né caracterizar todo esse processo desse momento de expropriação né por a criação dessa hidrelétrica que vai atender a uma reprodução do capital numa escala nacional né nesse momento mas os impactos locais e regionais foram gigantescos e vividos até hoje então ele identifica e como esse lugar ficou isolado né com a represa né tinha um lugar de vida né de festa daquela população né era uma localidade rural que foi totalmente esvaziado né e ele identifica as três fases lá de prosperidade antes de fundo né de isolamento pela construção do lago lago artificial inundação né e um possível renascimento que ele coloca né no momento mais atual bom no capítulo 2 é o do Igor né o Igor tá fazendo acabou o mestrado aí na USP e já vai começar um doutorado né excelente né aluno Igor que ele vai trabalhar o Pinheirinho o bairro do Pinheirinho né e eu pego e a educação né junto com o processo de educação orientado pela Sandra né tem que fazer agradecer muito a Sandra aí tudo né até pelo coloquio né a gente esqueceu de agradecer a Sandra mas ela é muito muito importante e aqui orientando o Igor né muito um dos melhores trabalhos que eu li né que ele vai trabalhar a questão do Pinheirinho né educação no Pinheirinho ele vai fazer um capítulo sobre a expansão urbana de Alfenas né e o contexto do Pinheirinho dentro dessa expansão urbana né Alfenas a formação do bairro Pinheirinho segregação socioespacial especulação imobiliária e direito à cidade quer dizer todo o eixo aqui do livro era a questão da segregação mesmo né como tá lá no título né não tem como fugir esse foi meu propósito reunir esses trabalhos também né então ele vai desenvolver bem essa parte né no contexto do bairro Pinheirinho né que era uma coab criada fora da cidade lá na década de 80 né e todo esse processo de segregação via conjunto habitacional então ele desenvolve mapas dessa expansão urbana ao longo do tempo né constrói todos esses mapas e vai entrevistar essa população fazer um trabalho qualitativo né através das entrevistas fantástico né então eu começo na parte rural né com o Camilo né o Barranco Alto que é um distrito né mais rural do que urbano né embora tenha lá sua sedezinha pois avanço com o trabalho do Igor né na forma da da expansão periférica né da cidade de Alfenas né e o exemplo do bairro Perim como a coab né todas as suas dificuldades de articulação e depois o campus 2 da Unifalco vai se instalar aí do lado do Perim essas transformações mais recentes o 3 é um trabalho da Keila né nossa também nossa aluna saudosa aluna aí da primeira turma né e que ela vai trabalhar o bairro Santos Reis o bairro Santos Reis é um dos primeiros bairros de Alfenas né e que ele vem em função de uma capela da primeira capela em Minas Gerais dedicada a Santos Reis surge ali no entorno dela e de uma população negra que está excluída segregada para além do eixo ferroviário né daquela época e do vale né da ferrovia do vale do Corre de Pedra Branca e da ferrovia que nem o Vilaça coloca né aquela segregação pela Várzea né muitas cidades no Brasil Alfenas também passou esse processo então a Keila vai vai fazer uma característica mesmo né socioeconômica espacial aqueles moradores resgatar esse histórico desse bairro antigo né e que de alguma forma ele vai ser engolido pela cidade né ele vai ser um enclave ao contrário porque ali começa a criar a surgir todo um eixo de valorização do aeroporto condomínios fechados e eu vejo como um enclave ao contrário não do condomínio fechado né claro no meio de outros enclaves então é uma contradição gigantesca né os enclaves dos condomínios fechados que se expandem naquela região leste ali do aeroporto né no entorno ali e você tem uma espécie de enclave que é o próprio Santos Reis né e começa a sofrer processos de valorização né mas que mantém a segregação daquele bairro né dentro dessa região ultra fragmentada que é esse contexto atual de Elfenas que tinha um condomínio fechado durante décadas né que nem era condomínio fechado depois virou condomínio fechado né o Colinas não é isso Jardim Colinas e depois de um tempo tem uma explosão desses condomínios fechados né na cidade de Elfenas recentemente né então esse consumo do espaço nas particularidades dessa cidade né de 80 mil habitantes um polo regional de saúde educação né pra quem é de fora daqui né essa transformação é mais recente né e então a Keila vai resgatar a história desse bairro Santos 6 tem uma história cultural de folia de reis né muito grande né e que vai sendo esvaziada né aquele sentido que a gente tá falando né então dá pra perceber aqui isso também né nesse processo de esvaziamento de toda essa identidade cultural que essa população né negra que foi segregada trouxe né pra essa região essa contribuição né que hoje ela é então vai sendo apagada nessa memória né e uma luta né uma resistência pra manter essa essa cultura e essa identidade né então a Keila caracteriza muito bem foi o único trabalho sobre Santos 6 que eu lembre né aí que a gente trabalhou na Unifal bom o 4 tudo muito só apresentação mesmo né gente o livro tá disponível já no site da biblioteca da Unifal qualquer coisa vocês também podem entrar em contato comigo eu passo com o maior prazer né quem quiser discutir debater estamos aí bom o capítulo 4 é o da da Dilma né ela defendeu esse TCC o ano passado que é o espaço vivido né da segregação espacial do conjunto habitacional né o Jardim São Carlos Residencial né São Carlos que é um Minha Casa Minha Vida né então ela vai estudar todo esse esse programa Minha Casa Minha Vida né essa ação estatista que reproduz essa segregação né através do conjunto habitacional e como isso vai ser vivido por aqueles moradores né então e um debate ah é periferia ou não é periferia né e isso vai se dar pelo acesso aos bens né porque ele não é nessa cidade de Alfenas né cidade de porte médio mais ou menos né as distâncias não são que nem da metrópole mas a segregação se dá pelo acesso ao transporte aos bens né os bens públicos né que faltam então ela vai identificar como um pouco se baseando no trabalho da Amélia Damiani no doutorado da Amélia né sobre Itaquera né ela se apoiou bastante no trabalho da da Amélia ajudou bastante nós aqui bom capítulos e e a sim e o foi importante porque o o trabalho da Dilma aí sobre o conjunto habitacional vai criar questionamento sobre mobilidade urbana né sobre a violência que vai ser explicado um pouco nos capítulos posteriores né que é esse meu aqui ó né o espaço contraditório da mobilidade urbana né e a questão da ciclovia na cidade de Alfenas Alfenas tem duas universidades tem distrito industrial né né e agora só agora esse ano que foi inaugurar ciclovias né a gente tinha um metro de ciclovia né a cidade com duas universidades né é esses bairros periféricos né a população se desloca de bicicleta o porto da cidade permite isso né também né as distâncias não são de uma metrópole né esse é o qualitativo também né o qualitativo dessa cidade né que é diferente então poderia ser mais explorado o transporte alternativo né mas tinha uma ciclovia na cidade com essas características então eu vou tentar abordar essa contradição né nesse processo todo por que não há ciclovias né por que não abrir a possibilidade a instalação né de ciclofaixa ciclovias por que no caso nosso do estúdio de caso da avenida que conduz a universidade é a raridade do espaço né que nem coloca o Lefebvre o espaço se torna uma raridade e ele é disputado e a avenida é comercial então cai numa questão política né a mobilidade então a questão da mobilidade né que é um conjunto maior né dessa mobilidade dentro do do uso do solo né da circulação dos meios de transporte né acessibilidade né a mobilidade envolve tudo isso né e que segrega né a mobilidade né a população fica presa nesse lugar porque não tem dinheiro o acesso né a uma mobilização mais flexível né então há um choque entre os interesses na raridade daquele espaço o lojista não quer tirar o espaço do estacionamento para colocar uma ciclofaixa ali isso que vai matar o comércio dele a empresa que tem lá né as empresas que tem lá também não querem perder o estacionamento a oficina não quer perder o estacionamento na porta ali na rua né e esse espaço público então ele é apropriado dessa forma né individual pelo automóvel né que vai ficar ali parado o dia inteiro e poderia ter a circulação de bicicletas atender essa população pobre o estudante né e a população desses bairros mais pobres que usam a bicicleta como meio de transporte então eu discuto esse espaço contraditório essa questão da acessibilidade aos meios de transporte né e como se dá a segregação através disso e os interesses contra um modelo de de circulação né de transporte para além do automóvel tudo isso está colocado né bom não sei se eu dei conta mas tentei discutir esses processos né de uma forma bem modesta né gente não tem resposta para tudo mas tentei dar minha interpretação dentro desse conceitual né aí que nós trazemos bom no capítulo 6 é a geografia do crime tem todo hoje né toda uma uma linha uma vertente isso da geografia do crime que o Paulo Vitor Moraes Estela né desenvolveu foi atrás dos bancos de dados da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais né levantou todos esses dados espacializou através de SIG né aí dos sistemas de informação que eu não entendo muito não né gente ele foi atrás e eu tentei com ele discutir essa parte mais de teórica né e essa questão da violência como já estava falando um pouco né lá desde o trabalho do Ariel como essa violência ela é fundante nesse processo que se traduz em criminalidade né em formas de criminalidade né do que que o Estado atribui como crime e aí a criminalização da pobreza mesmo que a gente vê né os mapas são fantásticos né como esses crimes ligados ao a violência contra a pessoa né vou generalizar bastante aqui né gente a violência contra a pessoa se dá mais estupro né agressão homicídios eles se espacializam mais não estou né dizendo que é a forma única absoluta na periferia né enquanto os crimes contra o patrimônio eles se dão mais nas áreas centrais né roubo de casas né transeuntes automóveis né então ele tem um certo vai entre aspas aí né padrão vai que ele tentou identificar aí nesse processo mapeado né então ao tráfico de drogas né mas é muito legal né eu vou pegar um pouco a Raquel Rony que identifica isso né o próprio exemplo do tráfico de drogas né onde tem tráfico tem crime né por causa do tráfico que tem a criminalidade não os dois processos né essas duas formas de criminalidade estão dentro de um contexto maior que é a segregação dessa população né então não é decorrência direta do tráfico mas da realidade que aquela população vive né então isso é muito legal cria esses estereótipos né então esse trabalho identifica isso né mapeia esses crimes foi muito interessante né porque eu não sou muito da cartografia né não tenho essa capacidade essa habilidade né e cruzar né com toda essa parte teórica essa fundamentação e a cartografia foi muito legal né mapear isso muito bom esse trabalho bonito os mapas né representação dos mapas agora a realidade a gente já sabe que é muito triste né bom por último né o processo da Lília né nossa aluna do mestrado processo de condominação né é os condomínios fechados horizontais fechados em Alfenas essa explosão desses condomínios né que reflete esse momento de avanço da fragmentação do espaço né urbano e aí a teoria do Lefebvre ajuda a produção do espaço nesse contexto de as tríades de Lefebvre né homogenização fragmentação e eriquilização dos espaços né não que já não houvesse né mas essa essa escala nova desses desses é interessante isso né muitos terrenos que estavam aí na franja urbana de Alfenas que são de famílias tradicionais aristocráticas ligadas ao café né com essa expansão urbana eles convertem esses terrenos é a própria crise atual né também se alinham a empreendedores urbanos de fora né da cidade porque não tem nem esses capitais né e esse know-how para criar esses modelos né vender esses modelos de condomínio que nem Alphaville Tamboré se espalhou aí pro Brasil todo né então eles se alinham a essa aristocracia fundiária de Alfenas né tradicionalíssima né ligada ao poder da cidade né ela nesse novo contexto ela se alia a esses empreendedores urbanos né para lançar esses condomínios mas tem mercado para aí todos esses para essa quantidade de condomínios não tem 10 tem uns 10 condomínios fechados Alfenas tinha um dois um ou dois né 10 anos atrás e agora você tem mais de 10 condomínios não tem ideia agora é impressionante a cidade de 80 mil habitantes a explosão desses condomínios né um processo de especulação mesmo né colocado ali né assim como no entorno da Unifal né do Campos 2 como a gente já bem estudou né há uma explosão de de loteamentos né mas há mercado para isso não não é especulação mesmo né tá ali como um bem ali que é de inversão de capitais e uma aposta de valorização futura ali naqueles terrenos né então a Lília identifica bem esse processo né esses agentes né seja lá esses empreendedores o poder público né ela entrevista o poder público esses moradores né dos condomínios moradores do Santos Reis e aí volta a questão dos Santos Reis como se articula isso né que tá ali de frente né então como todos esses textos eles têm uma articulação né isso que foi interessante o que eu busquei né dentro desses textos todos que o mérito é deles né eu só reuni né multilei esses trabalhos né fazendo esse pegando resultados deles né e apresentando aqui mas como um convite né gente a buscar então essas esses TCCs como eu cansei de indicar os alunos né os alunos nossos que nos procuram como base né para desenvolver seus estudos aí suas pesquisas né o professor tem alguma coisa sobre tal lugar tal lugar então eu cansei na prática né de recomendar esses trabalhos né então nada mais o que eu fiz foi reuni-los aí pelo menos a essência deles né destacar dar um foco ali nos resultados e buscar essa minha interpretação possível não é a única né mas de apresentação desses trabalhos que são fantásticos né não estão datados eles colocam o processo isso que é importante identificar os processos né que estão colocados ali o movimento que está sendo colocado dessa cidade né pequena uma cidade pequena e que tem essa passagem para uma cidade cada vez mais de polarização regional né e de complexificação do seu espaço intraurbano aí como diz o Vilaça também né bom eu agradeço essa oportunidade tudo foi iniciativa aí de vocês da Jéssica da Clara né dos nossos alunos eu estou aqui de de bicão né roubando aqui o tempo de vocês tá gente eu agradeço muito de coração vocês nossos colegas aí estarem prestigiando também né quem não nos conhece mas olha só tenho a agradecer sabe gente não tem mais nada que isso não né muito obrigado aí a todos e a todas qualquer pergunta se tiver ao meu alcance né então pessoal tem alguma tem alguma consideração acho que tem um link para vocês aqui no youtube do livro para vocês baixarem em pdf e a Clara diz Evânia é interessante observar que esses condomínios de lotes já possuem asfalto água e luz e na periferia vieram primeiro as casas como Santa Clara já apresentam infraestrutura sem as casas só essa consideração aqui a Clara parabéns a Clara Duran parabéns aos que apresentaram hoje aos organizadores do evento pelos trabalhos produzidos quer fazer mais alguma consideração Evânia sobre os condomínios eu lembrei agora né a Lili identificou foi muito interessante virou até um artigo né é a iniciativa a partir da própria prefeitura de criar o condomínio olha que contraditório né essa questão da apropriação do espaço público a prefeitura incentivou a questão de condomínio porque ela ia abrir mão de fazer a manutenção pública dessas áreas quando você condomina condominiza sei lá né privatiza essa área que tem uma legislação sobre os condomínios quem fica responsável por administração daquele espaço público né foi privatizado e fechado é o próprio condomínio a prefeitura como boa parte dessas prefeituras são quebradas e abriram mão desse espaço público incentivaram no caso de Alfenas a formação dos condomínios fechados não foi só uma iniciativa privada que busca o lucro ali e especular com a terra né então outro agente importante nesse processo todo foi o próprio poder público né que agiu contra a própria cidade né incentivando a formação dos condomínios então é isso por hoje pessoal muito obrigado acessem o nosso canal no Instagram PPG o Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unifal quero agradecer a todos e a todas que acompanharam desde ontem e é isso até o próximo evento tchau tchau tchau